MÚSICA 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 Eu Lembro de todos que pisei E eu estou muito sós Dominando todo , come again Meu Deus do céu! Vai ser um desafio que dois MCs que estão pisando aqui pela primeira vez! Ai 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 ai! Coloca pra cá! Prado! Aí, galera, essa é pra todo mundo que fala que a BDA não dá oportunidade pra novos MCs, tá bom? Dois MCs que nunca tiveram pisado aqui, estão aqui agora pra batalhar e mostrar que tem muito MC que não é reconhecido pela internet, mas que tem muito talento. Então, galera, o que vocês vão ver aqui agora é um show, velho. E dois MCs merecedores que têm batalhado muito aí pelas ruas de São Paulo, pelo interior, pela internet. É isso, mano, eu quero ver o melhor de cada um aqui. Salve, papi, firmeza ninja, salve, Prado. Seja bem-vindo, vocês dois. Aí, galera, esse é o espaço que vocês têm que respeitar. Deixa um salve pra galera de casa aí no microfone, ó. Forte abraço, certo, família? Beijo, mãe. Aí, gente, muito obrigado. Sertãozinho tá na casa, Batalha do Elhão, Sangue na Sete, Fábrica de Monstros. Salve pra todo mundo do interior. Ó, galera, o que eu vou pedir aqui pra vocês, mano, é que vocês fiquem tranquilos, tá ligado, velho? É um bagulho que vocês já estão acostumados a fazer. Quantas batalhas vocês já passaram. Então, mano, é desempenho, é rima e o bagulho vai estralar, mano. É só aqui, velho, vocês e Deus, mano. Porque tem uma galera aí torcendo por vocês, mano, lá da cidade que vocês vêm. E poucas! Quem começa? Pap versus Prado. Pap começa. Bate e volta, 4222, DJ do França. Batalha, bate e volta e os MC vão se enfrentar. Ei, papapapá, ei, papapapá, batalha, batalha, bate e volta e os MC vão se enfrentar. Ei, papapapá, ei. Papapapá, já vim rimar aqui com o Prado, eu já tô ligado, faço meu verso e é bem versado. E a gente já tá conversado, eu sei o que tá acontecendo, só que o meu verso não tem rima fraca. Você é o Prado, eu tô na selva de prédio, não tô atrás da prada. Mas eu tô rimando com a marca da vida, essa marca nunca me intimida. Eu sei o que é a sofrência de poder viver e rimar na batida. Só que eu tô rimando, mano, cê sabe que é que eu não me engano fazendo meu verso. Como eu disse, a gente conversa, eu tô te matando. Tá ligado que cê não arruma nada, você é uma piada porque cê não arruma no free. Falou que a rima é papapapá, você é o chave só pipipipi. Porque você vai chorar, tá apanhando o maluco, não tem como se acompanhar. Toma cuidado aliado que o bom versado, o Prado vai te ensinar. Você falou que tá na caça da prada pelos prédios, sem maldade, respeita o pai. Vai pro alto do prédio que é desse topo mesmo que você cai. Cai lá do topo porque quanto mais alto que você sobe, mais alta queda. Toma cuidado, analisa o solo que cê tá no meio da guerra. Eu analisei o solo e eu conheço até o fim. Papapapá, pipipipi. Jogou moedinha na fonte pra ganhar de mim? Ei, você falou do chavão, mas é que você já tá errado. Porque a minha humildade é a chave que quebra todos os cadeados. Eu não joguei a moeda, cê tá ligado? Que eu sou lá da zona norte. Eu não jogo a moeda, eu jogo uma de cem. Porque se eu invisto, eu vou investir forte. Toma cuidado, xará. Faço rima que você mete o louco. Que que adianta esperar retorno? Se neste investimento, cê investe por. Eu não espero retorno, faço contorno pra fazer o papo correto. É por isso que independente, meu mano, você sabe que eu já tô rimando aqui, eu tô esperto. Verdade que eu reparei, por isso meu rap tem argumento. Eu fui no vagão e vi qualquer visão. E às vezes o sorriso que é o melhor pagamento. Você que perdeu pra mim, camarada, que cê tá ligado? Que você foi um prepotente, falou que você faz retorno contorno. Eu não sou retorno porque eu sou linha de frente. Então pega a visão, sem maldade. Faço rima, esse é o proceder. Cê faz o contorno pronto pra matar. Eu vou pela frente pronto pra morrer. Pronto pra morrer, então cê morre agora. Porque você já foi arrogante. Linha de frente, mas é prepotente. Na guerra todas as peças é importante. Nessa capita, então não se esqueça. Você perdeu aqui, CF styleiro? Será o linha de frente. Morreu com um camper arqueiro. Não, não, não. Pera lá que eu vou ter que avisar. Sem maldade que eu vou te matar. Não morro parqueiro nas costas. Que antes de eu morrer a morte vai vir me avisar. Pega a visão e eu vou falar. Hoje não, hoje não. Porque eu sei que eu nasci pra vencer. E hoje perder não é uma opção. Eita, danado! Uma salva de palmas a todo mundo que tá aqui, mano. Meu Deus do céu. Au, au. Eu avisei que o bagulho ia ser doido. Dois MCs aí, mano, que tão pisando aqui pela primeira vez. Não tá desaforado não, tio. Tão trocando de igual, pai, igual, pai. Então vem com nós, galera. Um minutinho pra você de casa votar. Temos aqui, papi no ataque. Prado na resposta. E vamos que vamos! Tem que subir, JP, tem que subir. Ai, ai, ai. E aí, mano, você é de Sertãozinho, certo? Interior de São Paulo. E você é da Zona Norte. Da hora. Que batalha que você representa, pai? Batalha da Sniff e a Batalha da Brasilândia, pai. Bravo. Salve, Batalha da Brasilândia. A Jonas, o produtor, nosso parceiro que trabalhou com nós, Macota. Mano, satisfação. Tá criando uns monstrinhos aí, pai. Da hora. E você, qual batalha você representa? Mano, lá no interior eu faço a Batalha do Elhão, tá ligado? Juntamente com o meu parceiro, Gabriel Serra. Deixar um salve pra ele aí. E Sangue na Sete também, que é a batalha que me criou. E DD3, a primeira batalha que eu rimei na vida. Monstros. Aí, família. Salve o interior paulista. Salve a Zona Norte. Os MCs estão como? Alex do RJ, tá danado. Alex do RJ acabou de fazer um donate de 150, velho. Muito obrigado, Alex do RJ. Deus abençoe, moleque. Tamo junto. Muito obrigado, Fenismo e Nani Felipe, por ter... Oi? Felipini. Nani e Felipini, por terem aí dado um sub. Vocês que se inscreveram, tamo junto. E não deixem de se inscrever aqui no nosso canal, hein, galera. Vou dar um salve em geral. E segundo a galera de casa, 1 a 0 Prado, certo? Terminou? Começa! Tá geral rendido, tá geral rendido. Joga a mão pro outro porque o bitch é de bandido. Vem! Tá geral rendido, tá geral rendido. Joga a mão pro outro porque o bitch é de bandido. Uh, uh, uh. Aí. Ah, ah. Cê deu pé na sua rima, vou te amassar no free. Cê foi sem disciplina, não nasceu pra ser MC. Cê tá na caça da frada, então vai por ali. Nesse egocentrismo que eu já vi vários cair. E é nessa que cê vai, contra a maré. Por isso, camarada, só conte com a sua fé. Porque o que tu veste, não diz quem tu é. Então toma cuidado, pá nas palavras, não deixa pé. Eu não falei que eu tô na prada, aqui você tá errado. Falei que eu não tô na prada, tô rimando com tu prado. Você falou de fé, não pedi sua opinião. Ainda falou de pé, então vai e pede fé, João. Eu entendo o que acontece, aqui nesse eclipse. Te bato ter de Gênesis, até o apocalipse. Afinal, meu verso é uma verdade de um vagabundo. E hoje pra morrer aqui, não vai ser o meu fim do mundo. Cê é o pé de feijão, demorou seu infeliz. Cê quer subir pro topo, mas não procura a raiz. Então toma cuidado que você estragou o cacho. O pé de feijão é pra cima, mas a raiz tá pra baixo. Minha raiz é no meu pé, fortificado nesse solo. Que é sagrado e é por isso que na rima eu descolo. Eu nunca me abandono, minha improvisação. Eu toco a mente em céu, mas o meu pé fica no chão. Cê descola, demorou, por isso é insignificante. Eu sou contrário, onde tem batalha e rima eu tô colante. Então pega a visão que cê tem muito pra aprender. E se cê necessita, eu tô pra ensinar pra você. E se eu necessito, você vai ensinar pra mim. Meu rap eu me aplico e aprendi do início ao fim. Você cola em batalha, aqui eu tô presente. É na minha alma e na minha rima que eu rimo pessoalmente. Demorou, meu camarada, só que você ficou feio. Do início ao fim, só que o fim não justifica os meios. Então pega a visão, essa que é a parada. Não conta só o destino, desconta a caminhada. O fim não justifica os meios, sim. Só que o meio e o começo é importante pra chegar o fim. Essa aqui é a verdade pra doar seu desespero. E o mó mó bosta aqui só tá apontando os meus erros. Eita, bexiga, os moleque tá como? Não tá errando nada. É só aqui, ó. Tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe. E aí, vocês já se enfrentaram alguma vez nessas batalhas da vida? Nunca, mano, nunca. Já virou como, mano? Enfrentamento clássico, pai. Tomara que seja a primeira de muitas aí, mano. Que vocês se trombem nas grandes finais aí das batalhas, mano. Então a votação tá valendo. Geral de casa aí, mano. Ajuda a nós aí, ó. Clica aí no MC que você achou que teve o melhor desempenho. E poucas, mano. E ajuda a nós aí, galera. Vai aparecer aí no seu chat o Pix da Batalha da Aldeia pra você doar qualquer quantia, mano. Um real, dois real, cinco, dez, vinte. O parça ali, o Vini do RJ, doou 150. Então, galera, qualquer quantia, mano. Se não for fazer falta, é claro, né, mano. Então, todo recurso que for arrecadado aqui vai diretamente pro bolso do MC, mano. Então vai ajudar demais, mano. Vamos que vamos. Semana passada a gente fez mais de 900 reais de doação, velho. Mais de mil, desculpa. Passou dos mil semana passada. Foi 1.050 reais de doação. Que foi logo pro cante, velho. O cante, velho, bichão rimou muito, velho. Então, bora, bora. Falhou, falhou, DJ? Falhou. Então é o seguinte. Terceiro round na casa. Prado começa. Papi responde. E o que vocês querem ver? Seguem. Eu percebi o que você falou, Trutão. Eu raciocino, é lento. Que eu julguei os seus erros, foi seu argumento. Demorou, meu camarada, só que tá ligado o que eu vou explicar pra você. Eu julguei o seu erro, é só você acertar que eu vou ter orgulho de dizer. Não, porque você não é meu juiz, e Deus é que é o meu promotor. A verdade é que eu tô rimando, eu não sou juiz, eu sou improvisador. Mano, a verdade é que eu digo, aqui para você ver, que os seus erros eu não preciso usar. A cobrança vai vir só pra você. Eu nunca fui promotor, você chafou. Tá ligado que sai, eu não tolero. Eu nunca sou promotor, promotor é quem prende. Eu sou o contrário, porque eu solto o verbo. Pega a visão, tem muito pra aprender, eu vou ter que explicar. Sem maldade, você vai tentar me acompanhar. A poeira, você vai comer meu xará. Só que você tá desencaixando todas na batida, eu não tô entendendo qual que é a sua vida. Você tá rimando comigo agora, só que você é inseto e o meu voo é inseticida. Só que você chegou, aqui eu não entendi. O que tá acontecendo? Depois eu evoluí. Você ficou sem palavra pra poder argumentar. E é por isso que o real é o teu momento e o Covid. Eu sou um inseto e você é um inseticida, por isso tá ligado que você chapou. Eu sou um inseto e você é um inseticida. Certo, só porque eu sou o primeiro inseto que você nunca matou. Nunca bateu, tá ligado, tutão que você não vai acompanhar. Eu sou um inseto que tá contra esse sistema e eu nasci pronto pra matar. Cê falou que eu nunca matei, cê nasceu ponto pra matar, olha a melhor hora. Se cê falou que eu nunca te matei, pau, te matei agora. Essa aqui é a verdade, irmão. Então entenda que eu não vou de ré. Como você é verme, mano, o Bell já falou. Verme abaixo do pé. Nunca que eu vou ficar abaixo do pé. Cê tá ligado, o raciocínio é lento. Se você me pisa, eu jogo seu pé ao contrário. Eu ouro em formiga, tamanho não é documento. Pega a visão, faço rimar. Você é insignificante. Eu posso ser pequeno na estatura, mas a minha fé faz eu ser muito gigante. Cala a boca, se é formiguinha, então vai trampar. Eu disse, eu sou improvisador. Eu não quero bater o meu salário. Eu nasci a cigarra, eu nasci pra ser cantor. Essa aqui é a verdade, camarada. É por isso que aqui eu não sou escroto. Vai, formiga, eu sou cigarra. Num canto falando da vida dos outros. Uh! 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 Toma! Lá daqui, meus queridos! Rebate e volta sangrento na BDA238. Dois MCs que estão pisando nesse solo pela primeira vez. Não decepcionaram, mano. Parabéns, Prado. Parabéns, Pap. Independente, mano, de quem ganhar, quem perder, velho. Sabam que vocês fizeram um papel muito foda aqui hoje, mano. De verdade, velho. Já tá registrado, fi. E as portas vão estar sempre abertas, mano. Porque MC bom aqui, velho. Tem volta. Obrigado, meu Deus, mano. Ó, vamos ler o comentário aqui da galera. Batalha foda. O beat dificultou. É claro, mano, o DJ, ele testa os MCs, sabe, mano? O DJ, ele gosta. O terceiro round é round de desempate, mano. Tem que desempatar. É isso mesmo, galera. O beat foi bem técnico. Exatamente pra provar, né? Colocar os MCs à prova, mano. Do que eles são capazes. E eles desempenharam da melhor forma possível. Ó, mano. Esse DJ é noiado. E aí, Du? Galera, gostem, mano. Galera, pesa. Que batalha top. Ser louco, batalha épica. É, mano. Foi um beat de contratempo. Aí, ó, viu? Tem galera que entende, gente. Em vez de você ficar tirando o DJ de louco... Muito obrigado, você que falou do contratempo. E quem falou que eu sou noiado, você não paga minhas drogas, certo? Ih-ha! Galera, o beat de contratempo é exatamente, velho, um tempo que ele vem, tipo, picado, mano, pros MCs poderem, mano, fazer as rimas de uma outra forma, tá ligado, velho? Então é isso, mano. Em vez de ser aquele padrãozinho... Tu, 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 tá. Chama Grain isso aí, se vocês querem pesquisar. É, mano. Grain Brasil. Então... Galera de casa foi com... Papi! Próxima fase! Parabéns, hein, Prado? Cé louco, monstro. Portas abertas pra você, viu, guerreiro? Cé é monstro, pai. Tamo junto. Agradece a galera aí, Prado. Agradece aí, irmão. Sete, família, satisfação aí, Batalha da Aldeia por ter chamado nós, certo? Forte abraço, espero colar mais vezes aí, entendeu? Mano, muito obrigado por essa batalha, só tem a agradecer, o sertãozinho tá na casa, obrigado por quem acredita, mano. Valeu. Deixa o microfone, pai. O bicho ficou emocionado. 2x1 Pedro Jeromel é foda, hein, pai? A galera lá falando que ele é gostinho Carrara, a galera gosta de pesar, mano. Modric, não, mano, a galera zoa demais, mano. Aê, de 1 a 4, meu parça Lobo. Muitos paus, eu lembro de todos que eu pisei, eu tô muito sós, dominando tudo, come again, yeah.